Aqui quem fala é o Anderson Proença e a trivia de hoje é sobre os 60 anos do diretor Quentin Tarantino, volume 2. Quentin Tarantino escreveu o roteiro de Kill Bill, volume 1 e volume 2 por 6 anos, com cerca de 220 páginas de rascunho original e depois ele dividiu nos dois filmes. Ele se inspirou em outros filmes como A Noiva Estava de Preto de 1968, no qual 5 homens tornam uma jovem viúva no dia do seu casamento e em busca de vingança ela mata metodicamente cada um deles usando vários métodos. Outro filme foi Desejo de Vingança de 1971, filme de faroeste que também retrata a vingança de uma mulher pela morte do seu marido. Quentin Tarantino resolveu presentear a atriz Uma Turma com a protagonista de Kill Bill pelo seu aniversário de 30 anos em 2000. No primeiro filme, o conjunto amarelo que a atriz usa é uma referência a Bruce Lee no filme O Jogo da Morte. O diretor também declarou que convidaria Bruce Lee para atuar no filme caso o ator estivesse vivo. Na cena na qual a personagem de Uma Turma corta a bola de beisebol com a espada de Hattori Hanzo, não houve efeitos especiais. O movimento realmente aconteceu, assim como o corte da bola, mas foi a dublê Zoe Bell que fez a cena. A atriz, Shiaki Kuriyama, foi escalada para o personagem Gogo devido seus trabalhos em filmes japoneses que Quentin Tarantino era fã. Gogo seria, na verdade, duas personagens, irmãs gêmeas Gogo e Yuki Yubari. Gogo quase não teria falas e sua irmã iria atrás de vingança após a morte dela, mas teria o mesmo fim nas mãos da noiva. A banda The 5, 6, 7, 8 que toca no filme foi descoberta por Quentin Tarantino enquanto ele fazia compras no Japão. Ele comprou o CD da banda após ouvi-los numa loja e quando voltou para casa os contratou para o filme. Na primeira versão do roteiro de Kill Bill Vol. 2, a voz de Pai Mei deveria ser toscamente dublada pelo próprio Tarantino, com sua voz habitual e sotaque americano. A intenção era prestar uma homenagem aos filmes de Kung Fu com dublagens muito ruins na versão americana. Com o filme em andamento, a ideia foi abandonada e o ator Liu Xiaohui usou a sua própria voz. Alguns atores chegaram a ser escalados para interpretar o personagem Bill, como Jack Nicholson, Kurt Russell, Mickey Herc e Bertie Reynolds, mas todos desistiram. Kevin Costner também foi convidado, mas recusou para gravar o filme Pacto de Justiça de 2003. Mas era o Warren Beauty quem Tarantino tinha em mente e o ator chegou a entrar no projeto. O problema é que Beauty queria que o personagem Bill fosse revelado somente quando a noiva chegasse em sua casa. Ao sair do projeto, Beauty sugeriu que Tarantino convidasse David Carradine para o papel. Uma turma e Daryl Hannah não se deram bem durante as filmagens. Tanto que instruções foram dadas para que elas nunca fossem colocadas juntas nas entrevistas de divulgação e na premiere do filme. No Festival de Cannes foi preciso organizar duas áreas separadas na festa após a exibição para que elas não se cruzassem. Quando ganharam juntas o MTV Move a Orde de Melhor Luta, apenas Daryl Hannah compareceu para buscar o prêmio. Uma turma sofreu um acidente nas gravações durante as filmagens. Ela precisava dirigir um carro em uma cena, mas ela queria usar um motorista de dublê. Mas Tarantino incitou a atriz a dirigir sozinha. Turma perdeu o controle do carro e bateu em uma árvore, machucando os joelhos e sofrendo uma concussão. Este acidente levou a perda de confiança entre Turma e Tarantino e prejudicou seu relacionamento por anos. Quentin Tarantino e Robert Rodrigues são amigos há décadas. Na época de Um Drink no Inferno, Rodrigues aceitou compor a trilha sonora por apenas um dólar em nome da amizade dos dois. Mas logo veio o momento da recompensa. Quando estava dirigindo Sin City, A Cidade do Pecado, Robert Rodrigues chamou Tarantino para dirigir uma cena, com o pagamento de um dólar. O momento escolhido foi a cena da conversa entre Dwight e o falecido Jack Boy dentro do carro. Em entrevista à revista Empire, o cineasta Quentin Tarantino falou sobre o fracasso do filme duplo Grinding House de 2007, que continha Planeta Terror e A Prova de Morte. Para o diretor, os fãs não entenderam a premissa da homenagem ao cinema da década de 70. Então Tarantino disse, abre aspas, Não, o público não tinha noção do filme, em absoluto. Eles não tinham ideia de que porra eles estavam assistindo. Não significava nada para eles o que estávamos fazendo. Então, esse foi o caso de ser descolado demais. Mas tanto quanto o filme exibido na Inglaterra quanto o filme nos Estados Unidos, acho que as pessoas entenderam bem, embora existia uma história. No projeto Grinding House, havia uma série de trailers falsos que foram exibidos. Um deles era o Machete, que virou longa-metragem em 2010. A placa do carro de Stuntman Mike é JJZ109. Trata-se do mesmo número da placa do carro de Steve McQueen no filme Bullets, de 1968. Tarantino escreveu Bastardos e Glórios antes de filmar que o Bill Vol. 1, já que não conseguia terminar o roteiro. Só que esse último estreou seis anos antes, em 2003. Sendo que Bastardos e Glórios só foi lançado em 2009. Leonardo DiCaprio foi considerado para o personagem do Coronel Hans Landa, que acabou sendo interpretado por Christopher Waltz, que junto ao ator Daniel Brum, fizeram suas próprias dublagens em alemão, francês e espanhol para garantir a autenticidade dos personagens. Há uma razão para o nome do filme em inglês ser Inglórios Bastards, e não Bastardes, mas Quentin Tarantino não está disposto a revelá-la. O papel de Django estrelado por Jamie Foxx foi inicialmente escrito para Will Smith, mas ele declinou por conta de uma enorme quantidade de violência presente no roteiro. Embora alguma das cenas desse filme pertença ao gênero Western, Tarantino prefere chamá-lo de Souterna, já que a história se passa no sul dos Estados Unidos. O termo de Django significa Eu Acordo, refere-se ao músico de jazz francês de Django Reinhardt. Ao longo do filme, a expressão nigger, mas dito em tom pejorativo e de insulto racial, é mencionada 116 vezes. Segundo Tarantino, isso ocorreu com a intenção de refletir o racismo vivido antes da Guerra Civil de 1861. O traje azul que Django veste na plantação de algodão foi inspirado na obra de Thomas Gainsbourg, O Menino Azul de 1770. A cena em que Leonardo DiCaprio bate na mesa durante seu discurso e corta a mão foi totalmente real. O ator machucado e sangrando continuou a atuar como se nada tivesse acontecido, dando uma enorme força dramática ao momento. Os filmes do diretor estão repletos de tipos agressivos e condenáveis, mas Tarantino afirma que apenas um personagem de sua filmografia é realmente detestável. Calvin Kendi, o selvagem fazendeiro e dono de escravos interpretado por Leonardo DiCaprio em Django Livre. E Tarantino diz, abre aspas, Ele é o primeiro dos meus vilões de quem não gosto. Eu detestei Kendi e normalmente gosto dos meus vilões, por pior que sejam. Já DiCaprio chegou a questionar Tarantino se eles não estavam indo longe demais, com tanta violência e racismo na construção do personagem. O roteiro do filme Os Oito Odiados vazou no início de 2014, antes das filmagens. Por esse motivo, Tarantino decidiu cancelar a produção e não a retomou até o final do mesmo ano, mudando o final para surpreender o público. E uma das maiores influências para o roteiro foi o filme O Enigma de Outro Mundo, de 1982, dirigido por John Carpenter. Além disso, é o filme mais longo do diretor, com pouco mais de 3 horas de duração. Para gravar esse filme, foi utilizado o formato de 70mm, muito comum nos filmes de western da década de 70. Os Oito Odiados é o primeiro filme que Ennio Marricone produziu a música original, e isso lhe rendeu o Oscar de Melhor Trilha Sonora. Tarantino revelou em diversas entrevistas que, para a composição do roteiro do filme Era Uma Vez em Hollywood, pensou inicialmente apenas em seu desfecho. Ele já sabia que queria dar um novo destino aos personagens da vida real, planejando o terceiro ato como um todo e utilizando os atos 1 e 2 para justificar o que seria visto pelo público. Essa também foi a primeira vez em que o cineasta utilizou essa técnica, algo que chamou a atenção dos espectadores e também da crítica. Deborah Tate, irmã de Sharon Tate, afirmou que mexer com esse caso poderia ser algo abominável. Contudo, ela foi convidada pessoalmente por Tarantino a se envolver com o projeto e entender o que seria feito a partir dele. Segundo Deborah, depois de ler o roteiro e dar a sua benção ao cineasta, ela também emprestou algumas joias do acervo pessoal de sua irmã para que Margot Robbie usasse em cena. Quentin Tarantino é bastante conhecido por seu fascínio por pés, também é algo que chama a atenção em suas obras. Como em Era Uma Vez em Hollywood, a exposição desse feitiço se tornou ainda maior, em uma das cenas em que Sharon Tate de Margot Robbie vai ao cinema sozinha. O diretor, no entanto, rebateu as piadas sobre a atração dos pés com o argumento de que o artifício é apenas parte de um bom trabalho de direção. Em entrevista, Tarantino disse, abre aspas, Há muitos pés em muitos filmes de bons diretores, isso é apenas boa direção. Por motivos até hoje desconhecidos, a China proibiu o lançamento do filme na data planejada originalmente pela Sony Pictures. Segundo o que apurou o The Hollywood Reporter na época, até aquele ponto a única justificativa para essa decisão seria o descontentamento. Há quem acredite que trata-se de um boicote à cena em que Bruce Lee surge lutando com o personagem de Brad Pitt. Em entrevista ao The Wrap em 2019, Shannon Lee, a filha de Bruce Lee, parece não ter gostado nem um pouco de como seu pai foi retratado na produção. Ela comentou sobre o personagem de Mike Moe, abre aspas, Era apenas um idiota arrogante que estava cheio de si. Tarantino é um marqueteiro de primeira mão. Ele sabe muito bem como criar polêmicas e despertar atenção para os seus filmes. Mesmo que isso signifique criar várias contradições em entrevistas com jornalistas. Ele já disse aos jornais e sites na internet que faria apenas 10 filmes em toda a carreira. Depois voltou atrás, depois reafirmou a sua pretensão e disse que nunca filmaria em digital. Ou seja, cuidado com as informações anunciadas pelo Tarantino. Diz aí nos comentários qual o seu filme favorito do diretor. Se gostou do conteúdo, curta e nos siga. E até a próxima trivia.